Nós queremos um futuro justo, democrático e igualitário, com a implantação do piso da enfermagem e o fortalecimento do SUS para cuidarmos bem do povo. Com muito mais empregos, renda e direitos trabalhistas garantidos. E uma casa para morar, com saneamento e segurança para as famílias. Nessas eleições municipais, vamos lutar por cidades sustentáveis, democráticas e acolhedoras. Venha para o PCdoB, ele é seu, é nosso. É o Brasil! É o Brasil!